Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Eu estou aqui no Brejo Seco agora, já para chegar no Gavião e estou aqui na rodovia Juazeiro Missão Velha. Quem diria nós termos uma rodovia toda construída, toda pronta, viu? O trânsito aqui é muito forte. Estou aqui, olha, com o Ronaldo, valeu Ronaldo, o Daniel também. Estamos aqui comentando como foi importante esse projeto popular aí que culminou com a construção dessa via aí. Muita gente foi beneficiada. Centenas de famílias foram beneficiadas com a construção da rodovia Juazeiro Missão Velha. É uma luta nossa, uma luta que foi chancelada pelo governador e a gente está aqui contente, porque nós temos a consciência que nós podemos contribuir um pouco mais com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Tá bom? Boa tarde para vocês. Fiquem todos com Deus. Feliz ano novo!